Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! Todos que me conhecem sabem o quanto eu gosto de fazer arte, não é mesmo? Vira e mexe aparece gente aqui em casa com lata, garrafa, pote de margarina, enfim. Esses tempos aí atrás a minha mãe apareceu com esse monte de lã aqui, olha só gente, tudo quanto é cor de lã. E eu pensei, o que eu vou fazer com essa lã se eu não sei fazer tricô? Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar na internet e achei uma ideia muito fofa. Olha só que coisa linda gente, esse cachorrinho! Muitas pessoas usam ele como peso de porta, é uma ideia incrível! Eu vou ensinar vocês a reproduzir ele, você pode fazer como peso de porta. O meu eu vou fazer como decoração e eu espero que vocês gostem! E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Então, para fazer esse cachorrinho, eu vou usar essa lata de 200 gramas e ela tem 10 centímetros de altura. Se você não tiver uma latinha dessa, você pode usar um pote de maionese, um copinho de requeijão ou o que você tiver aí na sua casa. Você pode usar até uma lata maior, só que você vai ter que adaptar o tamanho da lã de acordo com a altura que você for fazer, tá certo? Aqui eu fiz um molde no papelão mesmo, aqui de 25 de altura e outro de 20. Esse daqui eu vou usar uma parte só, que eu vou fazer a orelha, que tem que ser maior, né? E aqui eu vou fazer 4 partes dessas de 20, ok? Então, para fazer essa parte da orelha, eu vou pegar o molde maior, que é o de 25 centímetros e vou dar 35 voltas com a lã nele, ok? 1, 2, 3, 4, 5... Então, 35, cortei, já vou deixar um pedaço cortado aqui, vou retirar essa parte aqui. Tirei, vou colocar aqui no meio e vou amarrar bem. Agora eu vou cortar as laterais aqui. Pronto, fiz essa parte maior, que é a da orelha, né? Ela é de 35 voltas com 25 centímetros. Agora, eu vou pegar o outro molde, esse daqui é o molde das outras partes. Então, eu vou fazer 4 moldes desse, a altura é 20 centímetros e a outra eu fiz com 35 voltas. Essas partes aqui eu vou fazer com 30, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30. Cortei, vou deixar outro pedaço aqui também, que eu vou fazer a mesma coisa nesse. Vou tirar aqui, vou colocar aqui no meio e amarrar. A mesma coisa do outro, vou cortar aqui as laterais. Pronto, olha, já fiz a parte maior de 25 centímetros e as 4 partes de 20 centímetros. Agora, eu vou fazer o pompom, que é que eu vou utilizar pra fazer o rabo e as patinhas. Pra fazer o pompom, eu vou usar os meus dedos mesmo. Olha, tá vendo? Vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar os 3 dedos abertos e pra fazer o pompom eu vou dar 40 voltas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4... 3, 37, 38, 39, 40. Agora, eu corto aqui. Vou fazer a mesma coisa, tirar um outro pedaço pra amarrar. Pego aqui com cuidado pra não soltar. Põe aqui no meio e vou amarrar também. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, vou abrir dos dois lados. E agora, eu vou acertar pra ficar no tamanho que eu quero. Vou tirar as pontas, deixar ele menorzinho. Pronto, olha, o pompomzinho já tá feito. Deixei mais dois prontos aqui. Esse pompom é o que eu vou usar pra fazer a patinha, né? As patinhas e o rabinho. Então, são 3 pompons. Eu usei a medida dos meus 3 dedos e dei 40 voltas, ok? Agora, vamos começar a montagem. Pra fazer a montagem, gente, aqui na latinha, se você quiser usar como peso de porta, você vai colocar aqui dentro brita, areia, o que você quiser. E você vai passar cola aqui pra lacrar a sua latinha, certo? Como o meu eu vou fazer só pra decoração, eu não vou fazer isso. Eu vou usar aqui pra encapar essa latinha o feltro. Mas, se você não tiver o feltro, você pode fazer o quê? Você pode pintar a latinha toda de branco ou da cor que você for fazer o cachorrinho. Se você for usar a lã preta, você pinta de preto. Se você for usar cinza, você pinta de cinza. Ou, se você preferir também, você pode encapar com o EVA, tá certo? Então, vou pegar aqui a cola quente. Agora, eu vou colocar essa parte toda pra dentro. Pronto, olha. Colei toda a parte do fundo. Agora, essa aqui é a parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, já encapei o fundo e a parte de cima da latinha. Agora, pra encapar essa parte de cima, eu risquei no feltro um círculo. E vou colar aqui, ó, pra tampar essa parte com a cola quente também. Pronto, olha. Então, a parte de cima ficou assim. Eu encapei. A parte de baixo, vocês não se preocupem, que depois eu vou explicar como eu vou fazer o acabamento embaixo. Então, aqui eu vou começar a montagem. Vou pegar aquela parte maior que eu fiz, né, com 35 voltas de 25 centímetros, que é a orelha. E vou colar ela aqui em cima, ó, no meio da lata, tá? Então, vou dar um pingo aqui com a cola. Colei aqui no meio. Pronto, olha só, tá vendo? Aqui é a parte da orelha. Agora, as outras partes menores. Eu vou pegar ela e vou colar aqui, ó, tá vendo? Bem aqui assim, ó. Vou pegar aqui esse meio, olha. E vou encaixar aqui, ó. Ok? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou pingar a cola aqui. E vou encaixar. Pegar aqui a peça no meio, olha. E vou colar aqui. Então, aqui tá a orelha e as duas partes que eu colei. Essa parte aqui, eu vou pegar um pouquinho aqui. Pode ser metade ou um pouco menos da metade. E vou segurar aqui, vou alisar ela aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar metade. E vou puxar aqui. Pronto, olha, puxei essa parte aqui pra cima. E agora, gente, eu vou amarrar com o elástico. Se você não tiver um elástico, você pode amarrar com a própria lã. Pronto, olha só, aqui é a parte da chuquinha, né? Então, eu venho aqui, acerto com a tesoura, deixo na altura que eu quero. Pronto. Aqui, olha, como vocês podem ver, fica esse buraco. Mas aí, você espalha aqui o cabelinho, ó, tá vendo? Espalha aqui também. E eu quero o meu cachorrinho bem cheio de pelinho. Por isso que eu fiz essas outras duas partes. E vocês vão entender o porquê mais pra frente. Agora, eu já vou começar a montagem do rostinho do meu cachorrinho. Eu comprei na loja, no bazar, gente. Já vende isso daqui, ó. É o focinho e os olhinhos. Tá vendo? Mas, se você não tiver recursos aí na sua cidade, não tiver, tá difícil pra você, você não precisa comprar necessariamente esse. Você pode fazer os olhinhos e o focinho com o feltro mesmo, com o EVA. Também fica super bonito e dá certo, tá bom? Agora, vamos pra montagem. O nariz, eu vou colocar bem aqui, ó. Nesse meio aqui, que foi a divisão que eu puxei pra cima e ficou aqui a parte de baixo. Então, eu vou colocar o nariz aqui. Vou passar cola quente. Pronto, olha. Feito isso, eu vou dividir aqui essa parte. Fazer uma aberturinha aqui. E também, gente, olha. Eu fiz a língua com o feltro, tá? Você pode fazer ela com o EVA também, se você não tiver o feltro. Vou colar ela aqui. Pronto, olha só como ficou, né? Então, aqui eu puxei toda a lã pra frente e aqui no fundo fica esse buraco, né? Por isso, eu poderia puxar também, só que ele vai ficar com pouco cabelinho. Então, por isso que eu fiz aquelas partes pra ficar mais cheio de cabelinho. E eu vou colar aqui atrás. Vou pôr um pinguinho de cola aqui. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Pronto, gente. O cachorrinho já tá quase pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha base. Eu peguei um CD e encapei com aquele EVA parecendo atualhado, sabe? Olha, mas você pode encapar com o que você tiver aí na cor que você quiser colocar aí, tá bom? Então, a base pronta. Agora eu vou pegar o cachorrinho, virar, passar cola quente aqui e centralizar. Pronto, olha, vocês estão vendo? Fica umas lãs assim pra fora, né? Então, agora eu vou acertar essa parte aqui. Vou tirar o excesso. Agora eu vou colar as patinhas e o rabinho. Pronto, coloquei as patinhas e o rabinho. Agora eu vou colocar o lacinho. Esse lacinho eu fiz ele, ó. É muito fácil de fazer. Ou se você quiser comprar um pronto também, você pode comprar. Vou colar com a cola quente. E aqui está finalizado o meu trabalho de hoje. Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha esse branquinho aqui. Eu achei ele um mimo. Fiz esse daqui em cinza, olha. Fiz esse daqui em bege também. Quero que vocês coloquem aí no comentário o que eu posso fazer mais com lã, né? Além desse projeto, que eu ganhei muita lã, gente. Por isso que eu fiz esse cachorrinho. Eu amei. Ele fica tão bonito, tanto pra fazer uma decoração aí na sua casa, ou como peso de porta, né? Dar de presente pras crianças que eles amam esses mimos assim, não é verdade? Gente, quero convidar vocês a se inscrever, a conhecer o meu canal novo, o de Mala Pronta. Ele é um canal de passeio que eu criei. Infelizmente, eu não estou conseguindo gravar mais vídeos, porque eu estou ainda aqui na reforma na minha casa. O pedreiro está quebrando tudo aqui. Eu daqui a pouco não vou ter mais lugar pra gravar os meus vídeos de DIY. Mas eu quero que vocês me dêem uma força lá. Se inscreve, compartilha com seus amigos, né? Deixe seu comentário. Vamos movimentar aquele canal pra ele crescer tanto quanto esse. Eu quero agradecer de todo meu coração, cada um de vocês que tem me acompanhado. Eu leio cada comentário, tenho muito carinho por cada um de vocês. E gostaria muito que vocês me dessem essa força lá no outro canal, né? Em breve, assim que terminar a reforma aqui, a gente vai colocar mais força lá. Mas por enquanto, eu só tenho três vídeos e eu gostaria que vocês divulgassem também, tá certo? Coloca lá os seus comentários que eu vou amar responder e interagir com cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho pra receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho